Ativou o Resize Bar e mesmo assim no GPU ele dá como desativado? Então esse vídeo aqui é para você. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Gil e sejam todos bem-vindos ao canal do KBG Info. Pessoal, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos comentários, ajuda demais o canal e também ajuda a trazer conteúdos para vocês. Bom pessoal, um amigo, um espectador do canal comentou lá em um dos vídeos de como ativar o Resize Bar. Ele falou que fez o procedimento, ativou, porém ainda apresenta para ele, como vocês podem ver aí no GPU-Z, está desativado, ele apresenta aqui, Disable. Aí eu vou mostrar para vocês como é que resolve nesse vídeo. Vou reiniciar o PC e a gente vai entrar na tela de BIOS e vou mostrar o que vocês têm que fazer. Bom, então como vocês podem ver, nós estamos aqui na tela de BIOS aqui do computador e eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento. Então vocês vão vir aqui na aba Periféricos, como vocês podem ver aqui o Resize Bar, aqui na minha placa já está como alto, já está ativado. E porém, para resolver o problema dele desativado lá no Windows, você vai fazer o seguinte, você ative também aqui o Above 4G Decode, Enable, F10 e Yes. E aí a gente vai voltar no Windows e vai ver como é que ficou. Bom, voltando aqui no Windows, agora vamos abrir aí o GPU-Z, o Tech Power Up aqui, GPU-Z. Bom, GPU-Z agora aberto e podemos ver aqui o Resize Bar Enable. Então, pessoal, é simples o processo, basta ativar lá o Above 4G Decode junto com o Resize Bar para que você tenha a funcionalidade plenamente ativa aí para você utilizar aí, para melhorar o desempenho aí nos seus jogos. E lembrando, isso também é necessário, todos os componentes do computador ser compatíveis, processador, placa de vídeo, tudo certinho. E o Windows está instalado em UEFI, em GPT. Se estiver no modo Legacy, isso não é possível ativar nesse modo, então se você estiver usando o Windows no modo Legacy e precisa estar com ele em GPT para poder usar esse recurso, eu vou deixar um card aí de um vídeo de como você converter a instalação do Windows sem precisar formatar. Ok, pessoal? Então, galera, esse vídeo rápido aí que eu deixo para vocês, espero que seja útil, que vocês gostem. Se gostaram, não esquece não, deixe um like, se inscreve no canal e ative as notificações, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. É só deixar no campo de comentários, respondo o mais rápido que posso. Pessoal, que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho